Um dos principais nomes do esporte na Globo, Galvão Bueno tem uma carreira histórica na emissora, onde trabalha há mais de 40 anos. Mas tem muita gente que não sabe algumas curiosidades sobre o narrador esportivo, tipo que ele já trabalhou na Rádio Gazeta, na TV Gazeta, Record e Band antes de se mudar de Malacuia pra firma da família Marinho. Vem comigo que eu te conto tudo. Curiosidade 1. Tem dois filhos automobilistas, o pinta-campeão da Stock Car, Cacá Bueno, e o piloto Popó Bueno. Curiosidade 2. Ama golfe. É sério. Esse hobby do narrador influenciou a Globo a criar um campeonato cheio de famosos. Foi o próprio Galvão que organizou a disputa, transmitida até pelo Sport TV. Em 2017, quem venceu o torneio sediado em Orlando, nos Estados Unidos, foi ninguém mais, ninguém menos que Rubens Barichello. Curiosidade 3. Torce pro Flamengo. Quem pensa que o narrador não tem gostos pessoais, tá enganado. O time dele ficou escondido por alguns anos, mas em 2012, Galvão revelou pra todo mundo que é rubro-negro. Curiosidade 4. Não se chama Galvão. Galvão é sobrenome, né? Pior que a gente naturaliza tanto o nome artístico, que às vezes não para pra pensar como é que tá o nome do narrador em sua carteira de identidade. Mas ele foi registrado como Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno. Curiosidade 5. É apaixonado por vinhos. Depois de viajar o mundo e degustar a bebida de países como França, Portugal, Espanha e Itália, o narrador esportivo decidiu investir em sua própria vinícola, a Bueno Wines, com sede no Rio Grande do Sul. Qual dessas curiosidades você não sabia sobre o narrador Galvão Bueno? Pra você, ele é tetra? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho